Bem, este vídeo é para todos aqueles que têm a mania que o Windows não presta, que o Macintosh é que tem uma apresentação gráfica maravilhosa e que faz tudo e o Macintosh é o céu aberto. Então vamos ter aqui um bocadinho de apresentação do que é que se pode conseguir de um Windows para o pessoal aprenderem a não falar do que percebe pouco. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.